Aula de Sanfona 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 Galera, você pode fazer assim também O original é Da primeira gravação é Tá, então Aí ele vai ficar Aí aqui galera Eu passo Eu passo fazer aqui invertido Tá galera Aqui ó Aqui eu tô pegando Fá sustenido Mi e Ré Ó Ré com Fá sustenido Dó com Mi e Si com Ré Ó Tá Aí repete Tá Aí faz aqui ó Ré com Fá sustenido Ré com Si Dó com Lá E Si com Sol Tá Então vai ficar Aí você faz de novo Ó Ó Eu fiz Ré Mi Vai ficar mais fácil pra fazer Você pode fazer Completar a escala também Tá E tem opção nessa primeira parte Ao invés de você fazer Você pode puxar aqui na terça Ó Tá Você pode puxar aqui na terça Tá Ou você pode puxar a terça do teclado Ó Tá Aí fica ao seu critério Ela é um pouquinho complicadinha Porque ela tem bastante coisas Né Dentro dela Mas acho que deu pra você pegar aí Pelo menos o principal Ouça bem a gravação original Que eu acho que aqui já deu pra te ajudar bastante Ó Tá vendo Parece até real Aí você pega Eu peguei ela agora galera Mas você As duas juntos Tá Trocando Ela é um Sol maior Sou um homem Se é sol Também quero ser ao ré Se mundo não existe Alguém mais Só um Fico aqui Sétima Alguém mais Ó Não existe Alguém mais É sol Que é A brindiana Repete a introdução aí Muito obrigado você que esteve comigo até agora Aquele abraço É Já deixa o like aí Compartilha esse vídeo com seus amigos Tudo de bom pra vocês Valeu É só um E aí E aí